Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui neste canal. Como é que é Malta? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje vou-vos levar às gravações de uma curta-metragem que eu estou a participar como ator. E também eu fui o argumentista. Já estou um pouco atrasado, por isso vamos daí. Ainda tenho que desmontar o meu chroma para levar. E vocês vão ver um pouco do behind the scenes. Não posso mostrar tudo para ser surpresa. Não sei se algum dia isto vai para a internet que estou a gravar. Porque isto é para um cliente, não é para mim. Mas se eles colocarem isto depois no Youtube é o partido para vocês verem, ok? Por isso vamos daí que eu tenho que desmontar as coisas para levar. Já estamos aqui nas sete filmagens. Estamos aqui no vestiário. Como podem ver temos aqui a roupa que vamos usar. E aqui roupa, sapatos, perucas, chapéus, essas chamas todas. E agora vamos ali ver o Freitas, que é ele que está a realizar e a tratar tudo. Como é que está a correr? Mais ou menos está bom. Está tudo a andar. Estão quase 5 da manhã. E ainda estamos aqui em gravações. Estamos mesmo a acabar. A minha personagem já terminou. Hoje já não faço mais nada. Agora vou só ajudar aqui a montar o último set. Montar luzes, acabar e ir para casa porque já foi um bocadinho pesado. Smile! Estamos no fim. Homem da Câmara. E chegámos ao fim da gravação da curta. São 6 da manhã. Estamos todos estourados. Estamos agora na fase pior que é arrumar tudo. Por isso, vemo-nos no próximo vlog e fiquem atentos às novidades. Até à próxima. Tchau, tchau, tchau.